Eu acho que o que pesou mais pra mim vir pra cá foi quando o Guardiola me ligou e demonstrou que ele contava comigo aqui, que eu iria ser importante pra ele, pro City, pro futuro do City também. Então isso me deixou bastante contente. Quando o Guardiola ligou, teve técnico querendo me ligar, teve tanta gente querendo me ligar. Você sabe diferenciar o verdadeiro com o falso, então na verdade ele abre sua mente, olha a maluquice que ele tá fazendo, a maluquice que ele vai fazer. Mas cara, é tão impressionante que às vezes você chega a não entender, mas depois você vê, caraca, realmente foi incrível. É um técnico muito diferente que abre sua mente assim, de uma maneira. E eu também vim nessa oportunidade de vir pra cá, jovem, e aprender com ele. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.